Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na Pai de Deus por aqui, graças a Deus, tudo certinho também Dia 29 do mês 7 de 2023, mais um dia que o Senhor nos deu Chuva, olha lá, frio, deve estar agora uns 6, 7 graus E nós aqui na lojinha, um sabadão, na lojinha Entregando mais uma maquininha aí, pro nosso amigo Adriano Adriano ali de Araquari, Joinville, aquela região ali Vou virar a câmera aqui, vamos lá, vamos virar a câmera pra eles Olha aí, comprou conosco aí um Iveco 410, 2011, 2010, desculpa E o menino ali começando a vida, vai puxar uns porta container ali Itajaí, Joinville ali, que seja benção na vida de vocês, que seja Louvado em nome do Senhor, nosso Deus maravilhoso, próspero esse caminhão Olha só, aí sim hein, caminhãozinho revisadinho, de cabo a rabo Vai ser benção E ali o nosso amigo Odair, que é um seguidor do nosso canal Deus abençoe, tudo de bom, acelera o jipe aí Aí é bonito aí, ó Vai embora, bichão, se Deus quiser O Odair, que é o nosso seguidor no YouTube Passou o nosso contato ali pra eles Muito obrigado aí, Odair, que Deus abençoe muito sua vida aí também Vai lá, bichão, tá indo embora O Adriano, que comprou, né Que Deus abençoe sua vida aí, Adriano A esposa, a esposa Luciane, olha lá Só festa O Antony, que vai ser motorista O Arthur e o Tio Zoé, que são filhos dele Aí sim, hein Aí é bonito demais, né Antony Maquininha boa, acelera com os dois pés Vamos ganhar dinheiro pro patrão aí Vim trocar logo a maquininha de novo, tá bom Grande abraço Nossos Nossos votos de muito Muito sucesso Prosperidade Que seja a benção na vida de vocês E que Traga muito dinheiro pra casa Que assim seja, né E no sabadão, daqui a pouco Vou disparar mais vídeo aí Tem bastante coisinha nova que chegou Fazer o vídeo do estoque E hoje sem barba, né Perceberam aí, né Tô sem barba hoje Coisa boa Deus abençoe cada um, tá bom Prosperidade sempre Tudo de bom Deus é bom